E aí, galera que assiste meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Galera, hoje aqui, ó, mostrando só um vídeo rápido, né? Aqui, ó, troca de pele que minha querida Jade aqui fez, né? Ela fez ontem à noite, eu deixei a pele secando no varal, ó, a pele saiu inteira. Isso que indica uma serpente saudável, tá certo? Que, ó, vocês podem ver que ela não tem nenhum buraco, nada na pele. Isso que indica uma serpente saudável, tá certo? Porque quando a pele, vamos supor, sai um pedaço aqui, aí depois sai esse outro pedaço separado, cortado, sai aqui outro pedaço. Pode ver que tem alguma coisa errada com essa serpente, entendeu? Ou é falta de umidade, ou alimentação, estresse, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas pode ver que saiu inteira essa pele aqui. Eu medi ontem, ela tava, eu acho que com dois metros e pouquinho, mas não... A pele, ela sempre estica um pouquinho quando se mede, entendeu? Então, você não pode medir o tamanho da cobra de acordo com o tamanho da pele. Então, eu calculo que ela tinha, antes de trocar a pele, um metro e noventa, por aí. Entendeu? Agora que ela trocou de pele, tudo certinho, ela foi aí pra uns dois metros, dois metros e pouquinho. Entendeu? É um pouquinho difícil medir o animal vivo. E ontem, ela trocou de pele, né? Não, eu esqueci de gravar pra vocês. E hoje, qual não foi minha surpresa? O tamanho do kibe que tem ali, né? Aqui, ó. Tadinha da minha Jade. O tamanho do kibe que tem ali, ó. O negócio é quase o tamanho da minha mão. É uma coisa nojenta, eu sei. Nossa, o cheiro tá insuportável aqui. Mas é isso aí, galera. Eu vou limpar aqui, depois eu volto com vocês. Aí, galera, eu voltei. Tava limpando, essa filha da mãe se entrometeu. Você entrou num lugar na sala lá que... Complicado. Mas... É isso aí, ó. Abrir aqui. Ó, eu sei que... Que o lugar aqui pra ela está apertado, mas... Infelizmente, eu não tenho um terrário melhor pra colocar. Eu já peguei ela assim, tá certo? Mais pra frente, eu arrumo um terráriozinho um pouco melhor pra ela. Tá? É isso aí, basicamente. É um animal lindo. Ela tá perfeita, perfeita, perfeita. Tá, deixa eu... Só afastar um pouco esse pote de água aqui pra mostrar melhor pra vocês ela. Aqui, ó. É um animal que dificilmente dá bote, tá? Um animal que dificilmente dá bote. Não sei quando esteja assustada, com fome ou algo do gênero, né? Mas... Aí age pro instinto. Mas é isso aí, galera. Ela aqui. Tamanho da pele aqui, né? E é isso aí, galera. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Darem like, pessoal. Deem like no vídeo, tá bom? Fazendo um favor. É isso aí, galera. Valeu e falou! Falou!